Olá, eu sou a cantora Julia Gunter e hoje estou aqui para fazer um show para vocês, apresentando três músicas minhas, autorais, e já quero aproveitar para convidar vocês para ficarem por dentro, para assistirem a coletânea de vídeos que gravamos para o projeto Vozes do Interior. Então, agora, vou começar apresentando uma música minha que se chama No Seu Samba. No Seu Samba Vem, amor, acalma minha alma Só você me tem Dono do meu coração Me faz dançar No Seu Samba Na rima que a vida te ensinou a paz Eu posso cantar a vida inteira pra dizer que te amo E nesse compás Eu me desfaço por você Vem, amor, acalma minha alma Só você me tem Só você me tem Dono do meu coração Me faz dançar Me faz dançar No Seu Samba Na rima que a vida te ensinou a paz Muito obrigada Agora eu vou fazer uma música que eu compus não faz muito tempo Essa música se chama Sol e Luba Não sou do sol nem da lua negro Eu sou sua Faz do seu peito Meu aconchego me faz De sua menina e também sua mulher Faz poesia Que a nossa vida é te ter e te amar Me faz viver Ele é puro gingado Que faz minha vida dançar Tem peito de aço Leva no traço a batalha da vida De um homem guerreiro Que honra a sua mulher De um homem guerreiro Que honra a sua mulher Meu bem, me diz o que eu tenho sem você Me faz feliz De ter ser sua De ter ser sua Meu bem, me diz o que eu tenho sem você Me faz feliz De ter ser sua De ter ser sua Não sou do sol nem da lua Nem o eu sou sua Não sou do sol nem da lua Nego, eu sou sua Não sou do sol nem da lua Nego, eu sou sua Não sou do sol nem da lua Nego, eu Não sou do sol nem da lua Nego, eu sou sua Faz do seu peito Meu aconchego me faz De sua menina e também sua mulher Me faz poesia Que a nossa vida é te ter e te amar Me faz viver Bom Estamos chegando Na minha última música Esse é um pocket show Queria ficar aqui cantando muito mais pra vocês Mas essa música se chama Entrelaço É madrugada Pensamento em você Noite adentro Te sinto perto Tão perto Nos seus braços Me encontro No entrelaço Do seu toque Que duvida Você tem de que é assim Eu nos teus braços Me encontro No entrelaço Do seu toque É madrugada Pensamento em você Noite adentro Me sinto perto Me sinto perto Me sinto perto Tão perto Tão perto Dos seus braços Me encontro No entrelaço Do seu toque Que duvida você tem de que é assim Os seus braços me encontro No entrelaço do seu toque Anoiteceu, eu e você Anoiteceu, eu e você Entrelaço, entrelaço Anoiteceu, eu e você Anoiteceu, eu e você Anoiteceu, eu e você Anoiteceu, eu e você Nos seus braços entrelaço Nos seus braços entrelaço Muito obrigada a todos Esse foi um pocket show Que a gente está fazendo Para estrearmos o projeto Vozes do interior Logo, logo estará aí Eu estou muito ansiosa para ver o resultado Mas já foi uma delícia Cantar aqui para vocês Obrigada a todos E aí Obrigado.